Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda. Tema de hoje é de três vazão e torneiras. As famosas questões que costumam trabalhar contra a nossa intuição e que nos deixam desconfortáveis. Vamos então a essa questão da UVUNESP para a Prefeitura de Canaria, em São Paulo, para o cargo de operador de raio-x e ultrassolto no ano de 2020. Considere o reservatório de capacidade total igual a 1.500 litros inicialmente vazio. Para encher, abriu-se simultaneamente a torneira A, com uma vazão constante de 15 litros de água por minuto e a torneira B, com uma vazão constante de 10 litros de água por minuto. No momento em que a água despejada pelas duas torneiras preencheu 3 quintos da capacidade total do reservatório, fechou-se a torneira B e manteve-se aberta a torneira A, até encher totalmente o reservatório. Nessas condições, o tempo total gasto para encher completamente o reservatório, sem transbordar, foi dele. Portanto, amigas, uma questão do tipo positiva. A questão positiva é que o examinador quer saber a resposta correta. Portanto, o examinador quer saber o quê? Se o tempo total para encher o reservatório nessas condições foi de 50 minutos, 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 16 ou 1 hora e 36 minutos. Essas condições aqui, que são bem especiais, né? Vamos tomar cuidado. Amigos e amigas, problemas em movimento de torneira A, vazão e regra de 3, costumam dar dor de cabeça, dificuldade, pelo fato de exigir o chamado raciocínio inverso. Isso porque quanto mais torneiras, menos tempo será necessário para completar o tanque, por exemplo. Então, amigos, vejam, o nosso raciocínio está acostumado com o seguinte. Se eu tenho 100 reais e eu consigo comprar 10 quilos de farinha, se eu tiver 200 reais, eu vou comprar quanto? 20 quilos de farinha. Então, o nosso raciocínio está acostumado com quanto mais quantidade na entrada, mais quantidade na saída. É um raciocínio linear intuitivo. E esses problemas, eles cobram o contrário, porque nesse caso aí, quanto mais torneiras, menos tempo. E aí, a gente fica confuso. E como é que a gente faz para trabalhar esse tipo de situação sem ficar confuso? A minha sugestão é o quê? Enfrentar o problema tomando como base a capacidade do recipiente ou seu volume. Com esta abordagem, a gente pode resolver o tipo de questão usando o raciocínio direto, sem precisar se preocupar com a inversão das variáveis. Beleza? Vamos, então, resolver o problema? O enunciário disse que a torneira A tem uma vazão de 15 litros por minuto. E a torneira B, por sua vez, tem uma vazão de 10 litros por minuto. Beleza? Em um minuto, o que vai acontecer? O funcionamento das torneiras representa o quê? 15 mais 10, 25 litros. Então, as duas torneiras trabalhando juntas, em um minuto, preenchem 25 litros. Legal, isso é importante, focando no volume. O enunciário afirma que as duas torneiras ficam abertas até preencher 3 quintos do tanque, que possui 1.500 litros. Logo, elas ficam abertas até preencher 3 quintos, vezes 1.500, 900 litros. Beleza? Então, agora a gente pode fazer uma continha. A gente sabe que em um minuto elas preenchem 25 litros e tem essa informação dos 900 litros aqui. Portanto, em um minuto 25 litros, no tempo T1, elas vão preencher 900 litros. Então, é 1 vezes 900 dividido por 25 e isso vai dar 36 minutos. Beleza? Em 36 minutos de operação das torneiras, nós, conjunta das torneiras, as duas torneiras trabalhando juntas, nós preenchermos 900 litros do reservatório. Beleza, só que ainda falta, né? Falta completar quanto? 1.500 menos 900, 600 litros do tanque. E tem que utilizar apenas a torneira A, que despeja 15 litros por minuto. Por quê? Porque a torneira B, o enunciado diz que ela foi fechada. Então, o que vai acontecer? Em um minuto, a torneira A despeja 15 litros. Em quanto tempo ela vai despejar 600 litros, que é o que falta? Vamos calcular. 600 vezes 1 dividido por 15. Isso vai dar quanto? 40 minutos. O tempo total gasto para encher o reservatório vai ser quanto? T1 mais T2, que vai ser 36, mais 40. 36 com as duas torneiras e 40 só com a torneira A. Isso dá um total de 76 minutos. 76 minutos corresponde ao quê? 60 minutos, que é 1 hora, mais 16 minutos. Então, 1 hora e 16 minutos, que é o gabarito letra D de dado. Que eu, sinceramente, espero que vocês tenham acertado. Mas se ficou alguma dúvida, principalmente sobre o raciocínio de volume, mande seu comentário aí que teremos a maior satisfação de te ajudar. Eu deixo desde já, então, o nosso forte abraço e esperando vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!